Se você é um artista que diz o seguinte, Vinícius, a minha música é uma música de nicho, eu tenho uma grande dificuldade de encontrar a minha audiência, porque o meu som é muito específico, fica nesse vídeo porque ele é exatamente pra você. Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações pra receber toda semana vídeos novos. Esse aqui é um canal especialmente pra artistas. E claro, no final desse vídeo, deixa teu comentário pra eu saber se de alguma forma esse conteúdo te ajudou. Beleza? Vamos então pro vídeo de hoje. Quando você diz pra mim, Vinícius, eu faço parte de um nicho, eu pertenço a um nicho, você tá falando que você faz um som específico para pessoas que possuem preferências muito particulares que, abro um parêntese aqui, vão além da música. Guarda bem isso. Quando você ouvir falar sobre a palavra nicho musical, sempre lembre que, por trás disso, você tem um grupo de pessoas que tem costumes, que tem comportamentos similares e a música é um deles. Quando a gente fala de música de massa, de música mainstream, nem sempre isso acontece. Você tem uma preferência musical que pertence a muitos grupos de preferências, a muitos comportamentos distintos. Isso é massa. Nicho não. Nicho você tem comportamento, pessoal, preferência, o dia a dia, que é muito similar, muitas das vezes, muitos grupos com comportamentos bem parecidos. Quando você diz que não consegue encontrar um público, por exemplo, será que você tá buscando pela audiência que possui um determinado comportamento ou você tá tentando encontrar um público que gosta do estilo musical, do nicho que você pertence? Porque a gente já falou aqui, nicho é muito específico. E na maioria das vezes, as plataformas não vão entregar dados micro numa segmentação de campanha, por exemplo, elas vão dar dados macro. Muitas informações geram dados e esses dados aparecem no Facebook, por exemplo, no YouTube. Mas o que é muito restrito, não. E muitos artistas não conseguem encontrar o seu público porque estão procurando o público da maneira errada. Eu sempre gosto de comentar o seguinte, dentro de um nicho, um grupo específico de pessoas que gostam de um estilo de música específico, Essas pessoas, elas não gostam só daquele estilo micro, daquele ultra específico estilo musical. Dentro de um nicho, existem pessoas que gostam de artistas de massa também. E aí começa o mindset que precisa ser mudado. Será que dentro do seu segmento, dentro do seu nicho, você consegue perceber quais artistas de massa poderiam figurar na preferência da sua audiência? Se você tem essa resposta, você começa a perceber que a coisa fica mais fácil. Caramba, se eu estou num lixo, onde eu percebo que tem dois, três cantores grandes, povoam a mentalidade, a preferência desse público, eu acho que eu posso segmentar uma campanha, posso direcionar um anúncio para pessoas que gostam desse grande artista. Se eu estou dentro de um lixo, eu certamente também pertenço a esse nicho, e eu entendo que existem comportamentos ultra específicos, que são comuns a todos aqui. Então, eu tenho artistas que são de massa, que povoam a mentalidade desse nicho, eu tenho comportamentos ultra específicos, cara, que só esse nicho tem, e eu tenho uma ideia também, mais ou menos, de onde essa galera pode estar na internet para ser impactada por uma música. Cara, eu criei aqui três pontos chaves para você criar uma campanha e atingir o público-alvo do seu nicho. Artistas de grande porte que povoam a mente desse seu pequeno grupo de pessoas, comportamento ultra específico, muito característico só dessa audiência e canal, onde essas pessoas, e você pode simbolizar isso muito bem, você é uma persona que pode simbolizar isso muito bem, onde esse nicho pode estar ouvindo a música. Se você combina essas três variantes dentro de uma campanha, por exemplo, você tem uma equação muito positiva para encontrar o público que pode gostar da sua música. Para você entender mais ou menos, vamos supor que você fosse criar uma campanha no Facebook tendo como premissa isso. nomes que eu entendo que povoam a mente do meu nicho, comportamento do meu nicho e, no final, canal onde eu entendo que essas pessoas possam estar ali para ouvir música, para serem impactadas pelo meu som. Então, supondo que você descobriu que o Deep Purple e o Led Zeppelin povoam a mente do seu público. Você não faz um som do Deep Purple exatamente, do Led Zeppelin, você tem influências ali, obviamente. Teu som é outro, você é nichado, mas você entende que esses dois nomes figuram ali. Você sabe também que é um comportamento ultra específico, não é comum, não é uma coisa que todo mundo tem de normal, não, é ultra específico. Cara, todo mundo que faz esse tipo, que gosta de ouvir esse estilo musical, esse nicho aqui musical, cara, todo mundo que eu conheço gosta de RPG, por exemplo. E você também entende que todo mundo que está curtindo esse som está na Twitch. Um chute aqui. Repito, é uma alegoria que eu estou fazendo aqui. Muito bem, você criou ali uma campanha direcionada para tentar encontrar uma audiência. O que você acabou de fazer? Você criou uma segmentação ultra específica para atingir em cheio um público ultra específico, entendeu? Então, o pensamento tem que ser bem diferente. Não é buscar pelo público do nicho, usando o nome do nicho, mas é entender que dentro de um nicho existem pessoas que gostam de artistas de massa. Então, é muito mais fácil você usar nomes que têm muita informação para ser buscado na internet. e você pode limitar esses dados, fazer cruzamento de dados para no final encontrar comportamento e local de interação, de engajamento para mostrar a sua música, mostrar a sua campanha de publicidade ligada, enfim, à tua rotina. Não só música, né? Plano de conteúdo em geral, mas com base para atingir uma base de público que é ultra específica, que é nichada com você, beleza? Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você faz parte de um segmento muito nichado, deixa o teu recado aqui embaixo para eu conhecer melhor, deixa o teu som também para a gente conhecer um pouco mais. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.